A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa a tese sobre devolução de pagamentos indevidos assegurados do INSS. A tese firmada pelo colegiado em julgamento de recurso repetitivo, tema 979, foi a de que, com relação aos pagamentos indevidos assegurados, decorrente de erro administrativo material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Durante o julgamento, o relator, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a jurisprudência do STJ considera imprescindível para a não devolução dos valores pagos indevidamente pela Previdência Social, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Para o relator, há erros materiais ou operacionais que se mostram incompatíveis com a boa-fé objetiva e que dão ensejo ao ressarcimento do indébito, como, por exemplo, o julgamento de um mandado de segurança no qual um servidor sem filhos recebia auxílio-natalidade por erro da administração. Os ministros da primeira sessão acompanharam o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que defendeu a necessidade da análise dos casos de erro material ou operacional de forma individualizada. De acordo com o relator, é preciso averiguar a presença da boa-fé do segurado, bem como verificar se o beneficiário tinha condições de compreender o erro no pagamento. A tese fixada permite o julgamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que estavam suspensos no país. Além do novo entendimento, os ministros também modularam os efeitos da decisão, que vai ser aplicada aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão.